E aí galerinha, bom dia! Espero que vocês estejam ótimos aí, mostrando essas lilies pra vocês maravilhosas, cheira, nossa, deliciosamente bem. Bom pessoal, se você ainda não acompanha a gente no YouTube, tá aí, se você não acompanha a gente no Instagram, tá aí na tela. A gente vai trocar a ideia sobre um assunto muito, muito delicado hoje nesse vídeo aqui e a gente tem que ter muita responsabilidade de falar sobre isso. Porque tem muitas pessoas ignorantes lá fora que elas nos julgam, elas nos criticam pelos mal da gente pensar. Só que muitas vezes nós somos responsáveis pelo que nós falamos. Se a pessoa entende a maneira que ela quer entender, aí o problema é dela. Beleza galerinha? Então, um assunto muito delicado, a gente vai tomar um cafezinho aqui e a gente volta já já. Beleza? Yo pessoal, estou indo ao trabalho. Bom, o brasileiro foi deportado aqui em Londres esses dias. É complicado quando você fala de pessoas ilegais, porque ou tem pessoas que acham que você defende ou tem pessoas que acham que você fala mal. Só que não é nada disso, tá? Eu também já passei por esse problema. Eu também já fui ilegal aqui um dia e hoje eu não sou mais. Mas nem por isso eu vou criticar quem faz e quem não faz. Ninguém é santo nesse mundo, tá? Ninguém aí tem, todo mundo aí tem teto de vidro, né? Se você não viveu ilegal, você traiu. Se você não viveu ilegal, não traiu, você mentiu. Se você não traiu, não mentiu, não viveu ilegal, você já fez cagada na sua vida. Tá? Porque aqui ninguém é santo. Então não adianta você criticar os outros não olhando no seu rabo, né? Então eu não critico as pessoas que vivem ilegal ou que vivem ilegal em qualquer país. Não critico. A vida é deles, cada um faz o que quer da sua vida. Não tô aqui pra fazer apologia, tá? Pra pessoas viverem ilegal. Não tô aqui, porque não é fácil, né? Mas criticar, descer a lenha também. Às vezes tem pessoas que vêm pra cá porque tem documentos e se acha maior que os outros. Não, se você olhar pra trás, às vezes um seu familiar se fodeu literalmente pra você conseguir o papel que você tem hoje. Ou às vezes não, né? Então é sempre bom a gente limpar a nossa bunda primeiro pra depois ficar olhando pra bunda dos outros. Vocês não concordam? Então eu já tô falando que eu não tô aqui pra meter o pau em ninguém ou pra falar bem ou pra falar mal. O que eu tô falando é que esse brasileiro foi deportado esses dias e eu fiquei com muita dó, eu fiquei com muita pena porque é triste você ver uma pessoa naquela situação. O cara não é criminoso. Ah, cometeu um crime de estar ilegal, sim, mas aí você vê a pessoa entrando num carro de polícia, usando um algema. Pô, é triste, né? Só que ele perdeu tudo, né, velho? Ele perdeu tudo. Ele tinha Audi, ele tinha moto, ele tinha trabalho, ele tinha tudo e ele perdeu tudo porque o ilegal não tem vez. Ah, o ilegal não tem vez. A partir do momento que a polícia te pega, é dali pro aeroporto, é dali pra delegacia, é dali pra qualquer outro lugar. Pra sua casa você não volta. Então não adianta você estar ilegal num país e querer viver ostentando, tá ligado? Não adianta você querer se mostrar pros outros, não adianta você querer ficar tirando fotinho no Instagram e ficar se exibindo, porque não adianta. Pessoas ilegais aqui tem carro, pessoas ilegais aqui tem moto, pessoas ilegais aqui tem empresas, tem, só que eles vivem na corda bamba, tá ligado? Eles vivem na incerteza, eles vivem na dúvida, eles... É desse jeito que eles vivem, porque eles não sabem o dia de amanhã. E mais uma vez eu venho aqui falar pra vocês, a gente se acha especial quando a gente olha no espelho, né? A gente se acha o mais bonito do grupinho dos amigos, a gente se acha que a gente tá vestido melhor na festa, e a gente acha que nada de ruim vai acontecer com a gente. Mas infelizmente, esse cara tava na hora certa, tava na hora errada, no lugar errado e foi deportado. E deixou tudo pra trás, o cara deixou tudo pra trás. É complicado. É uma dica, se falar também que não tem pessoas que vivem ilegal, aqui é mentira, né? Então uma dica pra pessoas que estão vivendo nessa situação, meu, você já procurou saber se você tem direito a alguma coisa nesse país? Você acha que só porque você é ilegal você não tem direito nenhum? Você acha que ilegal não tem direito? Se assassino, bandido, estrupador tem direito? Advogado ou o caralho a quatro? Por que você não vai ter só porque você tá ilegal? Você tá entendendo? Então vai atrás dos seus direitos, procura, senta com advogado, a minha situação é essa, vivo aqui há tanto tempo, tá assim, tá assado, eu tenho direito a alguma coisa? O que você pode fazer por mim? Você acha que se você for no advogado, o advogado vai te prender, vai chamar a imigração pra você? Pô, as coisas não funcionam bem assim não, a gente tem que parar de ter medo das coisas. Entendeu? Vai atrás do seu direito. E mais uma vez, galerinha, eu não tô falando bem de quem vive ilegal, quem não vive ilegal, não tô fazendo apologia nem nada aqui, mas eu tô debatendo um assunto, nesse caso que eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei muito triste. Então antes de você falar aqui, ah, é bom que as pessoas sejam deportadas mesmo, é bom que é isso, é bom que é aquilo, pra você ver como você já tá sendo uma pessoa ruim pensando desse jeito. Porque ninguém é mais bonito que ninguém, ninguém é melhor que ninguém, entendeu? Todo mundo, o sol nasceu pra todos, nós somos filhos do mesmo pai, isso é se você tem fé em Deus, a gente pede pro mesmo pai, a gente agradece o mesmo pai, todos o santo dia. É galera, é triste fazer um vídeo debatendo sobre esse assunto, porque a gente nunca tá certo, né? Tem muitas coisas que eu vivi na minha época, que eu vivia sem status também, e graças a Deus hoje eu sou um cidadão britânico, mas jamais vou esquecer pelo que eu passei, jamais vou esquecer quem eu fui. Então hoje seria fácil pra mim, por ter um passaporte britânico, criticar quem vive aqui fora de status e tal, né? Então, não tem pra que, não tem pra que eu fazer isso. Bom, como eu tava falando pessoal, nesse negócio desse brasileiro ter sido deportado, que eu tenho cenas do vídeo, vou colocar na tela aí pra vocês, é triste, a situação é muito complicada, e às vezes as pessoas julgam demais, né? Eu não tô aqui pra defender o ilegal, ou pra criticar o ilegal, eu não tô aqui pra defender ninguém, criticar ninguém, eu vivi, venci também, passei por essa barreira, e sempre fui uma pessoa maravilhosa, na minha opinião, no meu conceito, eu acho que eu sou uma pessoa boa, então eu sempre ajudei muita gente, ajudei todo mundo, mesmo o Sunny sendo ilegal aqui. Então a gente não pode julgar as pessoas pelo status dela, entendeu? O homem não é ruim porque ele é divorciado, a mulher não é ruim porque ela é divorciada, então a gente não tem que julgar as pessoas pelo status. Aí falando de uma história que eu conheci, que eu vi, um cara, um brasileiro vivia aqui 16, não, um brasileiro tava vivendo no Brasil há 16 anos, cara, e ele vinha aqui uma vez por mês pra renovar o contrato dele com o cônsul, até que alguém o denunciou, dizendo que ele não precisava da casa, que ele tava vivendo no Brasil. Aí você imagina um cara que tava aqui, vivia aqui, pegou uma casa do cônsul, foi pro Brasil, deixou a casa alugada e recebia no Brasil 7 mil reais por mês de aluguel. Você tá vendo? Então quer dizer, as pessoas legais também atiram proveito, eles aproveitam da situação do governo e fazem essas cagadas, então é todo mundo pecando, é todo mundo cometendo seus erros, né? E não é à toa que o Brexit tá aí, um dos motivos é esses benefícios, imigração e etc, né? Mas, mas anyway, galerinha, é triste saber o que aconteceu com esse cara, hoje ele tá no Brasil, espero que ele tenha feito uns fundos lá, né? Uma pensãozinha ou alguma coisa, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, se gostou não deixe de deixar o seu like aí, inscreva no canal, checa a sua inscrição se tá com o sininho aí, link da nossa biografia, o primeiro link da descrição e o link também no comentário, vai ser o primeiro aí, beleza? Assim você dá um apoio pra nós e dá um apoio pro canal Viver em Londres, beleza? Um abraço pra vocês e tenha um ótimo dia, galera, fui! E infelizmente é isso, ilegal, ilegal não tem vez, né? Então, tenta ter o pé no chão, galerinha, não fica ostentando não, porque tempo é dinheiro e uma vez que aconteceu, aconteceu, já era, beleza? Fica tudo pro governo, fica tudo pro governo, até as pessoas falam que ilegal não paga táxi, ilegal paga táxi sim, né? Ilegal paga táxi sim, muitos deles pagam táxi e esse dinheiro você nunca vai conseguir de volta como nós, às vezes, conseguimos os nossos táxis de volta, se você preencher um formulário, falar que você tá indo embora pro Brasil e você quer receber todo o seu dinheiro, você consegue, infelizmente as pessoas que estão fora de status não conseguem isso, então, é isso aí, infelizmente, ilegal não tem vez, infelizmente, beleza? Um abraço, vou receber essa ligação aqui que é importante, fui!